Fala aí galera, Vandreira Cemento na área. Eu tô aqui pra responder uma massa de perguntas aí falando Ah, mas você usava ibanes e agora tá com as Waldman. E eu vou falar pra vocês só porque eu não gostei. Fica até o final do vídeo que você vai se ligar nessa. Bom, então é isso. Saca só. Olha essa guitarra. Meu, muito bonita. Fala sério. Olha isso. Lloyd Rose original, hein? Não é licenciado. É Floyd Rose original. Captação bem legal também. O velho e querido botão de volume, o de tone, chavinha seletora de captadores de 5 posições. O braço hiper confortável. Galera, vocês tem que trocar com sua guitarra. Olha isso. Né? Toda cheia dos Rick e Fifi já, né? O abafador aqui, o damper da E-Box, né? Show de bola. Minhas cordas Solé 08. Tem uma fila nessas guitarras meio tão abaixo. Então, sensacional. Olha isso. Essa é a WG 350 preta, né? O BK. Sensacional. Eu vou pegar a outra aqui pra você se ligar nela também. Vamos lá. Então, saca só essa. WG 350 F, né? Olha só essa cor dessa guitarra, meu. Olha isso. Ó. Ó o acabamento dessa guitarra. Primoroso. Olha ela de pertinho aí, ó. Sensacional. Também. 08 Solês. E-Box, né? O damper. E as straps também, né? Temos usado aí, ó. Os straps da E-Box. Então, produtos fantásticos. Vamos pra próxima. Olha essa. Olha essa. Essa é a WG 527 7 cordas. Captação ativa. Tem aqui, né? O negocinho aqui pra colocar, né? A bateria. 7 cordas. Também tô usando um jogo 08 da Solês. Feitas aí. É custom shop. Feita pra mim. Meu, olha a beleza dessa guitarra. Essas guitarras dá pra deixar a ação, meu. Ultra baixinha. Meu, eu até brinco com meus alunos. Eu falo que a corda passa por baixo do traste. É pra usar, meu. O touch technique, né? Então, fica mais mais fácil. Ela começa a trastejar ali de tão baixo que eu deixo. Quem tem a mão mais pesada já começa a trastejar tudo. Eu tenho mão de alface, então tá tudo certo. Olha só a beleza dessa guitarra, meu. Olha isso. Cara, é sensacional. Fala sério. Maneiro. Vamos pra próxima. E essa aqui é a a a menina dos olhos, né? Vamos dizer assim. Essa foi a primeira que eu testei quando eu fui lá, né? no EWT, né? O evento da Waldman. Assim que chegaram essas guitarras eu fui lá ver. E essa foi a primeira que eu toquei. Essa é a WG-520, né? Seis cordas. O mesmo modelo da D7, porém seis cordas. Olha isso. Sensacional. Também, ó. Captação ativa aqui, né? O compartimentozinho da bateria. Uma coisa que eu não falei da D7 que tem nessa aqui também é isso aqui, ó. Tarrachinha com trava. Meu, excelente a guitarra. E agora eu vou falar o porquê que eu não gostei. Sabe porquê que eu não gostei das Waldman, cara? Que dá vontade de ter todas. Então, partiu jogando a Mega Sena. Eu vou fazer o meu jogo agora que eu vou comprar todas. Tchau, fui! Tchau, 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 tchau.